Olá meus amigos, hoje eu venho falar da dúvida de um amigo nosso que perguntou no vídeo, o Eduardo Gardini, inclusive eu agradeço pelo elogio que você nos fez e a dúvida dele é o seguinte, com relação a pitanga anã no cerrado, a nossa famosa pitanga peba, qual o tipo de solo e a adubação que você utiliza nelas, bom vamos lá, é uma planta do cerrado né, uma planta rústica, olha que belezinha aqui, estou com uma mudinha pequena já com duas frutinhas, ou seja, também é uma planta precoce, mas vamos ao foco, como é uma planta do cerrado, ela não gosta de adubo, então adubo, que é a sua segunda pergunta, já elimina, adubo nunca nela, no máximo assim um pouquinho de esterco de curral, mas é pouquinho, pouquinho, não precisa, o grande segredo dessas plantas do cerrado é você plantar ela num canto lá e esquecer dela, que aí ela vai bem, se você ficar cuidando muito ela não gosta, planta do cerrado gosta de rusticidade, gosta de sofrer mesmo lá, porque é a realidade delas, é o que elas estão acostumadas né, no caso a gente costuma usar como solo, como substrato de plantio, uma mistura de areia de estrada, que é essa areia meio misturada com argila né, e substrato, o substrato a base de casca de pinus, você misturando meio a meio, a areia já é um solo pobre né, que não tem nutrientes, ou seja, bom pra ela, e o substrato a base de casca de pinus, é um substrato ácido, que também é característica do solo do cerrado, ser um tanto ácido né, então uma mistura de meio a meio, areia de estrada e substrato casca de pinus, vai ficar perfeito para você cultivar a sua pitanga peba, sua gabiroba, seu marolo, enfim, todas as plantas que são oriundas do cerrado, tá jóia? Se você cuidar bem, ela não vai gostar, se você pôr um pouquinho a mais só de adubo ou esterco nela, ela vai derrubar todas as folhas, vai quase que morrer, se não morrer né, e não vai ser o efeito que você espera, tá jóia? Então, planta do cerrado, não gosta de cuidados, sempre trate elas mal, ou melhor, não trate mal, mas não dê muito cuidado, deixa ela lá no cantinho, nem olha muito pra ela, olha só de vez em quando, que aí cada vez que você olhar, você vai ver uma grande diferença, tá jóia? Espero ter respondido sua dúvida, e para todo mundo que está aí assistindo, tiver alguma dúvida, mande pra gente, se tiver ao nosso alcance, a gente vai responder de imediato, e se não tiver ao nosso alcance, eu vou buscar a resposta. Grande abraço, até mais!